Muito bom dia gurizada, então é o seguinte, hoje é 11 de junho, terça-feira, tá? Estamos aqui então com uma operação do receita de bolo, chá do dia, deu duas entradas juntas aqui Eu tô na minha última operação, já tô com 420 e poucos pila ali, 430 e o objetivo tá aqui em 97,970 Chegou já nos 980 e no dólar eu já fiz meus 300 pilas hoje, tá? Vamos aumentar aqui pra vocês verem, ô porcaria Cadê meu gráfico? Tá aqui ó, já fiz 310 pila no dólar hoje, já tô já com a meta do dia do dólar já prontinha, tá? Então agora só falta não, né? Porque eu já fiz a do mini índice também, eu já tô com 400 e poucos A meta é só 300, tá? Mas eu quero fechar mais essa operação aqui, vamos aumentar então Pra gente ver ela andando aqui melhor Enquanto ela não vai, vamos falar sobre o seguinte, ó Amanhã, quarta-feira, lembrando que muda o código do mini índice, tá? Pra quem opera mini índice, vai mudar pra WinQ19 W, I, N, Q de queijo, 1, 9 Ó, quase pegando a operação, tá? Então hoje ainda nós estamos no WinM19 WinM, né? É, WinM19 Amanhã muda pra WinQ19 E pra quem não sabe como que muda, quando que muda É sempre toda quarta-feira mais próxima do dia 15 De todos os meses pares, tá? Sempre aguarda todos os meses pares A quarta-feira mais próxima do dia 15 Essa ficou bem no meio, né? Essa se a gente olhar o calendário Fica estranho porque o dia 15 tá lá numa Uma sexta, num sábado, né? E aí então nós vamos ficar no dia 12 Então já vai ser trocado já Se fosse trocar na outra quarta-feira Seria dia 19, ficaria muito longe, tá? Mas lembrando que não precisa Dar bola pra isso porque a corretora sempre avisa Até no próprio gráfico Vem uma notificação dizendo que mudou o código Ou até mesmo o gráfico para de funcionar Mas só no final do dia No outro dia, no caso, na quinta-feira Então não tem o menor problema se operar no código errado, certo? Vamos ver então se a minha operação pega ali E eu já saio com o meu troquinho já Ó, já pegou E eu saio com 500 pila então, tá? 500 aqui E mais 310 no dólar Já deu 800 pilas no dia de hoje Tá muito bom 814 pra ser exato Certo? Espero ter ajudado mais um dia de ganho aí Então só passar pra vocês então a troca do código Tá? Então eu indo pra quinta semana Só de ganhos Todas as entradas do método Hoje Hoje deu duas ou três entradas No chá do dia também De manhã Todas as entradas Tanto chá do dia quanto receita de bolo Todas já pagaram Não tem nenhuma operação em aberto Nós estamos ganhando aí Há tanto tempo que eu nem me lembro mais Eu tô indo pra quinta semana só de ganhos Ininterruptos Sem um dia só Sequer de perda E sem esforço nenhum Porque tá muito 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 fácil mesmo De ganhar dinheiro aqui Eu vejo um monte de gente Ah, porque Não é assim Porque o Thomas Não sei o quê Eu não sei Tá aí tudo comprovado Tá? Se quiser qualquer comprovação Eu tenho tudo pra comprovar Todas as operações aqui Mas eu não preciso Porque Eu gravo tudo aqui E é tudo ao vivo Não porque eu não posso Porque a CVM não me permite Que eu grave ao vivo Mas tá tudo gravado Tudo original Não existe conta demo Simulador Puta que pariu Aqui é tudo preto no branco Tô aí indo pra quinta semana E pra mim é um mumu isso aqui Isso aqui pra mim é um mumu Eu tô encerrando agora Já trabalhei demais hoje Já trabalhei uma hora e 36 minutos Tô enfadigado Hoje não mais Mas se eu operar o dia todo Outro dia eu tava com um amigo meu E aí eu falei pra ele Tava brincando assim Ô meu, tu quer ver eu ganhar 2 mil? Ele, ah, quero ver Eu apertei o botão Em 2 minutos Fiz 2 mil Aí eu Aí, bá Tu tá louco Não sei o que Aí eu Tu quer ver eu aposto contigo Como eu faço uma operação Que ganho 10 mil Aí ele, não, não, não Bá, não quero apostar Porque eu sei que eu vou perder Não sei o que Se eu passar o dia todo aqui Até o final do dia Eu faço 10 mil todos os dias Quem quiser jogar comigo É só jogar Mas tem que ser valendo dinheiro Tudo feitinho no cartório Brincando eu não quero Quero valendo dinheiro Só que eu não tenho saco Pra ficar o dia todo aqui Tô bem satisfeito Com meu mil pila aqui por dia Bem tranquilo Às vezes eu faço uma operaçãozinha Depois que encerra aqui A gravação do vídeo Porque gravar vídeo e operar É um pouco meio chato Aí eu faço mais 500 pila 300 pila Mas mil Tô muito bem ganhando mil por dia Não quero ser zuiudo, né Mas tá ótimo Um grande abraço E até o vídeo de amanhã Vamos nessa E até o vídeo de amanhã E até o vídeo de amanhã E até o vídeo de amanhã